Então parabéns pra Lina, pra Carol, pro Paulo, Felipe. Beleza? Vamos lá! E pra o Felipe, lado de com o seu Palvada! É obrigado a Lina, é figue, é figue, é figue, é figue. É hora, 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 é hora. A, T, 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 T... O quê será? O quê será? E aí Pela tua, hein? Deixa eu sair daí! Pela tua, 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 pela tua. Eles vão poder ver beijo, mas sem menino no meio, hein? Pé de boneca, né? Não é campeonato? Não é campeonato? É campeonato? Vamo lá, hein? Que toque do Janiel! Oi, quem? É de baixo? Eu desejo um bolo. Não, não. Não, Ed, baixe o pra cima. Você cresce na vida, você não tem. É isso que vai acontecer. Aaaaaaah! Aaaaaah! Aplausos 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 Sua semente de verde É um abacaxi ao vinho Muito bom Aplausos 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 Vai, fica bom, dá experimenta. Vai, fica experimenta. Naoto! Eee! Ae, fica de. Ae, fica de. Ae... Ae, fica de. Ae, fica de. O que é isso? Que linda! Aqui não! Que surpresa! Ai, vocês tão lindas! Hidratação pro cabelo, hidratação pro cabelo. Agora eu vou deixar o pé pra tchau. Que surpresa!